Com você fazendo o número da vela, de apagar a vela. Tem a velinha? Tem a vela? Eu vou explicar como é que é essa história. Nós estávamos fazendo espetáculo no Teatro Recreio. E o Misquitinha estava em cena. E de repente apagaram-se todas as luzes da cidade do Rio de Janeiro. E o teatro ficou às escuras. O pessoal saiu de cena e deixou o palco sem ninguém. Ninguém via ninguém, todo mundo... Aí eu falei com o Jota Maia, que era o nosso produtor, e pedi para ele, Jota, eu tenho um número que eu nunca experimentei ainda. E eu gostaria de fazer. É o número da vela. Eu vou aproveitar que o pessoal está no escuro, eu entro com a vela, vai ficar todo mundo feliz. Aí eu acendi a velinha. E entrei com a velinha em cena. Você me desculpe, eu vou ficar de pé. Fique à vontade, imagina. Quando eu entrei em cena com a vela, todo mundo ficou feliz, porque tinha uma luz iluminando o teatro, né? Aí ele disse, senhoras e senhores, eu quero aproveitar. Esta emergência vai fazer um número que eu nunca tinha feito antes, é a primeira vez que eu vou fazê-lo. É a história de um casal de velhinhos que vai a um hotel à procura de aposentos. E lá chegando, no momento exato em que tinham recebido das mãos dos gerentes as chaves dos seus aposentos, apagam-se todas as luzes do hotel. Aí o gerente acende a velhinha e entrega a velhinha para o velhinho. O velhinho com a velhinha e a velhinha sobe, chega no apartamento, troca de roupa e é chegado o momento de apagar a velha para eles poderem dormir. Aí vira-se o velhinho e diz para a velhinha. Minha filha, quer fazer o favor de passar a velhinha para eu apagar? O diálogo não consiga apagar? Mas é claro, tu sopa para cima, deixa que eu vou apagar. E também não consigo, é claro, tu sopa para baixo. A gente vai ficar soprando para cima e para baixo aqui e não vai apagar essa velha hoje. É melhor ligar para o gerente e pedir para ele mandar uma pessoa para apagar a velha. Alô, seu gerente, quem está falando aqui é o velhinho da velhinha. O senhor sabe que eu não conseguia apagar a velhinha? O senhor não podia mandar uma pessoa aqui para apagar a velha? O senhor manda, né? Muito obrigadinho. Aí chegou o cara para apagar a velha. Bom dia. Eu vim apagar a velha. Ah, veio o senhor, mandou apagar. Também não consigo. Claro, o senhor sopa para o lado. Ô, seu gerente, eu pedi para o senhor mandar uma pessoa para apagar a velha, o senhor mandou um vento encanado? O senhor quer mandar outro? Mas manda o soprador especialista da casa, né? O senhor manda, né? Muito obrigadinho. Aí chegou o outro. Bom dia. Eu vim apagar a velha. Ah, veio o senhor. Pera para cá. Também não consigo. É claro, o senhor sobe para o outro lado. Alô, seu gerente, o senhor está me gozando, né? Por que não veio o senhor? O senhor acendeu, o senhor apaga. O senhor velho é muito obrigadinho. Aí chegou o cara. Boa noite. Eu vim apagar a velha. Ah, veio o senhor. É que eu cheguei aqui, soprei e não apaguei. Aí eu cheguei e eu... Tô pintando apagar. Aí eu cheguei e eu... Não apaguei. Aí eu... Mas é tão fácil ainda. Não. 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 Eu... Obrigado.